Memorize a sequência. Memorize a sequência. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossos jogos interativos e curiosidades. Existem três palavras com seis letras, quais eram suas posições? Me conta nos comentários, quantas palavras você conseguiu acertar? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!